Depois de estudarmos o que é a Sagrada Teologia, qual é o seu objeto, como ela procede no seu método argumentativo baseado nas Sagradas Escrituras e como é a sua interpretação dos seus significados mais profundos, é conveniente nós falarmos agora daquele que faz teologia, ou seja, o teólogo. O sujeito que vai adquirir, vai se debruçar sobre essa ciência sagrada, inclusive vai produzir essa ciência sagrada, o teólogo. E por isso, na aula de hoje, vamos começar a estudar o tema da vocação eclesial do teólogo, baseado naquele documento que citei ao início deste curso, do dicastério para a doutrina da fé, chamado Donum Veritatis, onde fala precisamente da vocação do teólogo e do dom da verdade que Jesus faz à sua igreja. Nesse documento, Donum Veritatis, no capítulo 6, diz o seguinte, que eu gostaria de ler e comentar, fazer uma reflexão teológica sobre esse documento do magistério. Diz assim, Entre as vocações suscitadas na igreja pelo Espírito, distingue-se a do teólogo, que em modo particular tem a função de adquirir, em comunhão com o magistério, uma compreensão sempre mais profunda da palavra de Deus, contida na escritura inspirada e transmitida pela tradição viva da igreja. Então vejam aqui, esse documento está primeiramente reconhecendo que existem várias vocações suscitadas na igreja, em outras palavras, vários ministérios, vários serviços. Então, São Paulo mesmo, ele diz, alguns têm o dom da pregação, outros têm o dom do ensino, outros têm o dom de milagres, outros têm o dom de governo, cada um segundo a disposição do Espírito, que distribui os dons livremente aos membros da igreja. Então, cada um tem as suas funções. O teólogo, sempre em comunhão com o magistério, tem a função de adquirir uma compreensão da palavra de Deus, sempre mais profunda. O teólogo tem essa missão importantíssima na igreja, de adquirir a compreensão da palavra de Deus. Lembrando que a palavra de Deus é sempre um mistério infinito. E o teólogo, então, tem essa função de buscar a compreensão do mistério. Cada vez mais, claro que nunca chegaremos plenamente nesta vida, mas o teólogo tem essa missão importantíssima de explicitar, de explicar, de ilustrar o mistério da nossa fé, aprofundar na palavra de Deus, que está contida nas escrituras inspiradas, ou seja, nos textos canônicos, e também essa mesma palavra de Deus está transmitida na tradição viva da igreja. A tradição catequética, a tradição sacramental, a tradição litúrgica, a tradição espiritual da igreja. Aí também é um lugar onde o teólogo pode aprofundar na palavra de Deus. Além da Bíblia, temos também a sagrada tradição, em vários aspectos, como eu digo. A catequese, a liturgia, a vida espiritual, a vida de oração. Todos esses são lugares teológicos. O lote teologite são lugares onde o teólogo pode ali e deve aprofundar para compreender a palavra de Deus revelada, que é contida nas sagradas escrituras e transmitida de modo vivo pela sagrada tradição. Então, esta é a função do teólogo, adquirir uma compreensão sempre mais profunda da palavra de Deus. No capítulo 7, diz assim, O trabalho do teólogo responde, assim, ao dinamismo interno da própria fé. Por sua natureza, a verdade quer comunicar-se. Então, a verdade de fé não é diferente. Ela também quer comunicar-se. A verdade se comunica, se difunde. Já que o homem foi criado para perceber a verdade e deseja, no mais profundo de si mesmo, conhecê-la para nela se encontrar e para ali encontrar a sua salvação. Então, também não é somente... Olha só que interessante. Não é somente a verdade com maiúscula que se comunica, que quer ir ao encontro do homem. O homem também tem cravado no seu interior um desejo profundo da verdade, de conhecer, de encontrar essa verdade de salvação. Encontrar a própria salvação. Então, é uma estrada de duas mãos. Ou seja, a verdade que se comunica, mas o ser humano que quer também ser encontrado pela verdade, para encontrar, assim, a sua felicidade e a sua salvação. A teologia oferece, portanto, a sua contribuição para que a fé se torne comunicável e a inteligência daqueles que não o conhecem ainda o Cristo possa procurá-la e encontrá-la. Olha só. Então, a teologia vai contribuir a esse desejo humano de encontrar a verdade divina. A teologia oferece, assim, um serviço, um ministério de caridade, essa diaconia veritatis, a diaconia da verdade, o serviço da verdade. Então, a teologia está ao serviço da verdade. A teologia não cria verdades. Não está acima da verdade, mas está ao serviço dessa verdade que nos foi revelada em Cristo Jesus. A missão do teólogo é isso, é servir a esta verdade da nossa fé. A teologia que obedece ao impulso da verdade que tende a comunicar-se nasce também do amor e do seu dinamismo. No ato de fé, o homem conhece a bondade de Deus e começa a amá-lo, mas o amor deseja conhecer sempre melhor aquele a quem ama. É belíssimo aqui esse trecho, além da verdade profunda que contém. Então, a teologia, quando obedece a esse impulso da verdade, nasce também do amor e do seu dinamismo. Ou seja, a teologia não é uma ciência meramente especulativa, abstrata, vamos chamá-la assim racionalista, de modo rígido. A teologia também é um conhecimento que procede do amor, nasce do amor pela verdade. O ser humano ama a verdade, deseja encontrar-se com ela. E a teologia é este esforço nosso de ir ao encontro dessa verdade que veio ao nosso encontro. Por isso, no ato de fé, o homem conhece a bondade de Deus e começa a amá-lo, mas o amor deseja conhecer sempre melhor aquele a quem ama. veja, aqui é um movimento, nós podemos dizer, ascendente e descendente. Então, Deus se revela ao homem, Deus que é verdade eterna, se revela. O homem, no ato de fé, o conhece e o ama, começa a conhecê-lo e amá-lo, e este amor vai impulsar o ser humano, vai incentivar o ser humano a amá-lo e conhecê-lo cada vez mais. E, nesse esforço, a teologia tem um papel importantíssimo. Visto que o objeto da teologia é a verdade, olha aqui, verdade sempre com maiúscula, o Deus vivo e o seu designo de salvação revelado em Jesus Cristo, aqui o documento explicita o que é essa verdade, é o Deus vivo e o seu plano de salvação revelado em Cristo. Então, visto tudo isso, o teólogo é chamado a intensificar a sua vida de fé. É triste ver, hoje em dia, muitos teólogos que não têm fé, que não creem naquilo que foi revelado, é um contrassenso, é um absurdo dos absurdos, um teólogo que não crê, que não tem fé, que investiga as sagradas escrituras somente com o lume da razão. E, além do mais, uma razão racionalista, fechada, cheia de ideologias. O teólogo, ele é chamado a intensificar a sua vida de fé. E veja, ele pode ter muitas dificuldades, tentações, dúvidas, também, nesse esforço. Por isso, ele é chamado a intensificar a sua vida de fé e a unir sempre a pesquisa científica à oração. Von Balthasar dizia que a teologia se deve fazer de joelhos, em oração, em atitude contemplativa de oração. E é verdade isso que disse von Balthasar. Se deve fazer uma teologia de joelhos, em oração. Por isso, é um contrassenso, um teólogo que não crê, que vai investigar os mistérios da fé, mas sem fé. Então, ele será, assim, aberto ao senso sobrenatural da fé, do qual depende e que se lhe apresentará como uma segura norma para guiar sua reflexão e verificar a exatidão das suas conclusões. Então, olha só o que diz aqui esse documento. o senso sobrenatural da fé que vem através da oração, que vem através da própria fé, esse sentido sobrenatural, esse senso vai aperfeiçoar a sua reflexão e vai lhe ajudar a encontrar o sentido exato daquilo que ele investiga. O teólogo que não tem fé, ele, vamos dizer assim, ele está procurando no vazio. É como aquele que está procurando algo que ele não sabe o que ele está procurando. É como se víssemos alguém em uma grande selva procurando algo e passa ali horas e horas procurando, investigando e mexe aqui, mexe ali, vai debaixo de uma árvore, numa moita e vai para cá e para lá e de repente paramos e perguntamos a fulano, olha, temos observado que você aí está há dias e dias procurando, buscando, o que você está buscando? Não sei. Não sei o que estou procurando. Diríamos que essa pessoa é das mais lastimáveis e dignas de pena de todo de todo o universo. O teólogo que não tem fé, que não tem vida de oração, que não crê naquilo que ele está investigando, é como alguém que está procurando algo que não sabe o que está procurando. É uma perda de tempo, é um absurdo, é um contrassenso total. no decorrer dos séculos, continua o documento, a teologia constituiu-se progressivamente um verdadeiro e próprio saber científico e, portanto, necessário que o teólogo esteja atento às exigências epistemológicas da sua disciplina. Então, é verdade, o teólogo deve crer, deve ser um homem de vida, de oração, vida de fé. Ele está chamado a esta fé. Mas, essa vida de fé não exclui também a sua vida intelectual. Deve ser alguém que deve ter um rigor também científico, lógico, racional e investigativo. E, portanto, é necessário que o teólogo esteja atento a essas exigências epistemológicas da sua disciplina. As exigências do rigor crítico e, consequentemente, a verificação racional de todas as etapas da sua pesquisa. Então, olha só como esse documento da doutrina da fé é muito equilibrado. Por um lado, seria um absurdo um teólogo que não crê, que não vive a sua vida de fé, mas também, por outro lado, é absurdo pensar um teólogo que não é rigoroso no seu saber científico, que busca um rigor. Então, fé e razão na teologia devem estar sempre presentes em equilíbrio, não em disputa, em contradição, mas em harmonia, harmonia de fé e razão. Agora, a exigência crítica não se identifica com o espírito crítico, que nasce, pelo contrário, de motivações de caráter afetivo ou de preconceito. Muitos teólogos não têm uma exigência crítica, têm espírito crítico. Colocam em tela de juízo, colocam em crítica tudo, simplesmente por essa tendência doentia de criticar por criticar, de ver o mal no bem, em tudo que ele vê procura algo negativo. É uma atitude, é uma psicologia doentia, aquele que sempre vive nessa atitude de espírito crítico. Então, uma coisa é exigência crítica de rigor científico, lógico, intelectivo, outra coisa é ter um espírito crítico, que já é uma psicologia enfermiça. O teólogo deve discernir em si mesmo a origem e as motivações de sua atitude crítica e permitir que o seu olhar seja purificado pela fé. O empenho teológico exige um esforço espiritual de retidão e de santificação. Olha só, é importante, o teólogo que se preza deste nome, ele deve estar num caminho também de crescimento espiritual, de conversão, de retidão moral e de santificação. lembrando que o teólogo está ao serviço dessa verdade, do mistério da palavra de Deus, não está acima da palavra de Deus, não é ele que cria o mistério que cria a palavra de Deus, ele está ao serviço e, portanto, necessita uma atitude humilde que se coloca justamente ao serviço dessa palavra. O teólogo, portanto, não esquecendo jamais que também ele é membro do povo de Deus, deve nutrir-lhe respeito e esforçar-se por dispensar-lhe um ensinamento que não venha lesar de modo algum a doutrina da fé. Olha só, o teólogo não está acima do povo de Deus, ele também é membro da igreja, é membro do povo de Deus. Não deve, portanto, sentir-se como uma parte de uma elite intelectual da igreja, ou o que for. Ele também é um fiel, ele também é um membro do povo de Deus, ele também tem a mesma fé que ele recebeu da igreja, não é ele o criador desta fé, dessa doutrina. A liberdade própria da pesquisa teológica é exercitada no interior da fé da igreja. O teólogo tem essa vocação de permanecer sempre na fé da igreja, na comunhão com a igreja. A ousadia, portanto, que com frequência se impõe à consciência do teólogo, não pode dar frutos e edificar se não é acompanhada pela paciência da maturação. Então, é verdade, o teólogo está chamado a ousadia, a investigar, a ir a fundo no mistério revelado por Deus. Mas ele não vai dar frutos se ele não tem paciência, se ele quer impor as suas ideias já, agora. Vejam quantos grandes teólogos do passado que tiveram que muitas vezes silenciar, que passaram por um período de silêncio, de isolamento, de solidão, de dificuldade, porque era necessário ali, pelo bem espiritual das almas, dos fiéis. Vemos o Cardeal Newman, por exemplo, São John Henry Newman, Cardeal Newman, como ele passou também por um momento de provação, de silêncio, mas ele soube esperar com paciência o tempo de Deus, porque essa ousadia deve ser também acompanhado da paciência, uma paciência humilde. As novas propostas avançadas pela compreensão da fé não são, senão, uma oferta feita a toda a igreja. São necessárias muitas correções e alargamentos de perspectiva em um diálogo fraterno antes que chegue o momento em que toda a igreja possa aceitá-las. Então, quando um teólogo propõe alguma opinião teológica, alguma nova ideia, ele deve ser humilde para também saber que a igreja e o povo fiel vai depois como diz aqui corrigir, alargar as perspectivas dentro desse diálogo fraterno. É mau sinal quando o teólogo quer colocar goela abaixo a sua própria doutrina e só ele tem a verdade absoluta e é do jeito dele que ele ensina assim ele é a última palavra. às vezes a gente até brinca em sala de aula quando fazemos às vezes lições de exegese bíblica etc. e vemos alguns exegetas que tudo na palavra de Deus está sujeito a dúvida, a crítica menos a nota de rodapé que o exegeta colocou ali. Não, aquilo lá é verdade absoluta e ninguém pode duvidar. então é absurdo pensar isso. O teólogo também está ao serviço da verdade de fé. Ele não é senhor da verdade ele não é o dono da verdade ele está ao serviço da palavra de Deus. Então são necessárias a essas novas propostas muitas correções e alargamentos de perspectiva até que chegue o momento em que toda a igreja possa também aceitá-las. Ou seja, o teólogo deve caminhar junto com a igreja ao passo da igreja deve acompanhar a igreja no seu crescimento porque o teólogo está ao serviço da igreja não está fora não está acima da igreja está ao serviço portanto o teólogo também acompanha a caminhada de todo o povo fiel. Então aqui simplesmente gostaria de apresentar para vocês alguns breves trechos desse documento da doutrina da fé que vale a pena que ele seja resgatado lido o texto é disponível no site do Vaticano fácil de encontrar vale a pena recomendo muito a leitura completa desse documento aí onde nós vemos a vocação do teólogo uma vocação muito importante no seio da igreja nos nossos dias.